Música Governo lança programa melhor em casa com a meta de atender 60 mil pacientes por mês até 2014 E programa SOS Emergências vai melhorar o atendimento em 40 hospitais brasileiros Nós devemos ter a coragem e a humildade de admitir que parte dos problemas podem ser resolvidos com o que já temos É óbvio que precisamos mais Instituições de educação superior interessadas em participar do próximo Prouni tem até o dia 2 de dezembro para emitir o termo de adesão E veja também Brasil e União Europeia investem 10 milhões de euros em pesquisa e desenvolvimento na área de tecnologia de informação e comunicação O Brasil tem que conciliar esse crescimento, essa época de crescimento para aproveitar para investir em infraestrutura avançada Gerar recursos humanos qualificados e desenvolver novas tecnologias Programa Jovem Cientista bate recorde de inscrição, foram mais de 2.300 Este ano o prêmio foi aberto a universidades e instituições de ensino que desenvolvem pesquisas sobre mudanças climáticas nas cidades O NBR Notícias começa agora Boa noite Olá, boa noite O Brasil e a União Europeia desenvolvem 5 projetos em conjunto na área de tecnologia de informação e comunicação No total 10 milhões de euros estão sendo investidos em pesquisa e desenvolvimento Para aproximar ainda mais essa relação, o encontro de dois dias aqui em Brasília analisou novas possibilidades em áreas estratégicas Que podem ser objeto de um novo edital Um dos projetos de cooperação científica está criando um sistema eletrônico para diagnóstico mais eficaz da doença de Chagas E um outro desenvolve o monitoramento de rede para produção industrial automotiva Imaginem, por exemplo, o ambiente de uma grande montadora de veículos Onde você tem centenas ou às vezes milhares de operários trabalhando Cada um com uma máquina ou com um certo dispositivo Tudo isso integrado em redes de computadores e muitas das vezes integrados pela internet também O monitoramento significa coletar informações sobre essas coisas à medida que elas vão acontecendo Visando o que? Visando tornar o processo de melhor qualidade, diminuindo falhas, defeitos Visando tornar o processo mais eficiente Segundo o secretário, a parceria estratégica entre Brasil e União Europeia Deve lançar outro edital no segundo semestre do ano que vem Para a seleção de novos projetos voltados para temas como a computação em nuvem para pesquisa científica TV digital e outros que contribuam para o desenvolvimento de novas tecnologias Ele destacou ainda que o mercado brasileiro atrai empresas estrangeiras Se considerarmos só a parte de TI, ele representa 4% do PIB brasileiro Se considerarmos TI mais telecomunicações, representa 6% do PIB brasileiro Isso é atraente para qualquer indústria do mundo Outro ponto importante é que o Brasil cresce O que a gente não vê no resto do mundo Inclusive na Europa a gente tem visto constantemente uma crise E o Brasil tem que conciliar esse crescimento, essa época de crescimento Para aproveitar para investir em infraestrutura avançada Gerar recursos humanos qualificados E desenvolver novas tecnologias Porque isso é que vai aumentar a duração do crescimento do país Duas décadas após a Eco 92 O novo encontro está marcado, o Rio mais 20 A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável Vai reunir no Rio de Janeiro em junho do ano que vem Líderes de 193 países que fazem parte da ONU A ideia é fazer um balanço do que foi feito para preservar o meio ambiente Nos últimos 20 anos e discutir novas maneiras de desenvolvimento Sem degradação ambiental A discussão no evento não vai ficar apenas entre governantes A sociedade também poderá participar na Cúpula dos Povos E a preparação já começou Hoje em Brasília foi o primeiro encontro Mulheres Rumo a Rio mais 20 A sustentabilidade no feminino A ideia é criar grupos de trabalho que vão indicar as prioridades Para serem discutidas no ano que vem A ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira Destacou a importância das mulheres como liderança Na mudança de comportamentos sociais Incentivando atitudes que ajudem a preservar o meio ambiente A sustentabilidade deve ser entendida como um valor Ou apreendida como um valor para essa nova classe média brasileira E que para que isso aconteça Nós precisamos da liderança das mulheres E isso é muito focado Depois de vários debates, etc Porque sustentabilidade é uma pauta ampla Então nós precisamos de ter foco Veja a seguir O governo lança programa Melhor em Casa Com a meta de atender 60 mil pacientes por mês até 2014 E programa SOS Emergências vai ajudar a melhorar o atendimento em 40 hospitais brasileiros Com o que já temos, nós podemos fazer mais E isso depende fortemente de nós O Inmetro vai estabelecer o selo de qualidade Para identificar empresas do setor turístico A ideia é promover e assegurar a competitividade dos destinos turísticos brasileiros No mercado global Para melhorar o atendimento em emergências de hospitais da rede pública E ampliar a atenção a pacientes que podem se recuperar em casa Como no caso de um bebê que nasceu com baixo peso e só precisa do cuidado de um nutricionista O governo federal lançou hoje dois programas O Melhor em Casa e o SOS Emergências No Palácio do Planalto, a presidenta Dilma disse que é possível criar um novo padrão de qualidade No atendimento às pessoas que procuram o Sistema Único de Saúde, o SUS O SOS Emergências vai acompanhar de perto as emergências de hospitais que atendem pelo SUS E são referências em atendimento de regiões metropolitanas O governo federal quer qualificar a gestão hospitalar Ampliar o acesso aos pacientes Além de promover o atendimento mais rápido nos prontos-socorros Até 2014, o programa vai chegar a 40 hospitais brasileiros Mas já começa a partir de agora em 11 instituições de saúde de 9 capitais O Instituto Doutor José Frota, em Fortaleza, Ceará Hospital da Restauração, em Recife, Pernambuco Hospital Estadual Roberto Santos, em Salvador, Bahia Hospital de Urgências, em Goiânia, Goiás Hospital de Base de Brasília, no Distrito Federal Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, Minas Gerais Santa Casa e Hospital Santa Marcelina, em São Paulo Hospital Miguel Couto e Hospital Albert Schweitzer, no Rio de Janeiro Grupo Hospitalar Conceição, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul Cada hospital vai receber anualmente R$ 3,6 milhões do Ministério da Saúde Ao todo, serão destinados cerca de R$ 39 milhões por ano Para qualificar os serviços prestados nas emergências Nós sabemos que nós estamos escolhendo entrar na arena, no dia mais difícil da arena Nós juntos estamos escolhendo domar o touro à unha, domar o atendimento no Sistema Único de Saúde Essa é a ação que nós estamos definindo com o SOS Emergências O SOS Emergências lançado aqui no Palácio do Planalto deve funcionar Articulado com a Rede Saúde toda hora, coordenado pelo Ministério da Saúde Os trabalhos são executados em parceria com secretarias municipais e estaduais de saúde Estaremos, a partir de agora, no rumo certo Com essa integração, com essa disponibilização de mais recursos E com essa melhor organização da rede Pensando em oferecer um atendimento mais humanizado e com acolhimento ao paciente do SUS Que não precisa ficar internado, o Ministério da Saúde vai oferecer assistência domiciliar O Melhor em Casa, o outro programa lançado hoje pelo governo federal Vai ajudar a desocupar leitos hospitalares Médicos e enfermeiros é que irão até a residência do paciente E se necessário, serão instalados equipamentos de saúde sem custo para a família Até 2014, o programa vai contar com mil equipes de atenção domiciliar E outras 400 de apoio em todo o país O investimento previsto soma um bilhão de reais Nós devemos ter a coragem e a humildade de admitir Que parte dos problemas podem ser resolvidos Parte pode ser resolvida Parte dos problemas Com o que já temos É óbvio que precisamos mais Ninguém faz um sistema de saúde Para 100 milhões de pessoas sem recursos financeiros Mas, com o que já temos, nós podemos fazer mais E isso depende fortemente de nós Ao lançar os programas Melhor em Casa e SOS Emergências A presidenta Dilma também enfatizou A importância de valorizar o profissional de saúde Que atua em áreas prioritárias para o SUS Vamos contratar mais médicos Dando especial atenção para as áreas de atendimento prioritário E para as regiões mais remotas Por exemplo, os médicos recém-formados Que trabalharem em áreas de pobreza Terão vantagens para quitar se tiverem o seu crédito estudantil Daremos até 20% de pontuação adicional Nas provas de residência Para os profissionais que atuarem em áreas prioritárias No lançamento dos dois programas Os ministros da saúde de Minas e Energia Assinaram uma portaria que determina a isenção do pagamento de tarifa de energia elétrica Para pessoas em tratamento médico que mantêm em casa equipamentos de saúde E estão inscritas no cadastro único do governo federal O hospital de Ceilândia, cidade a 26 quilômetros de Brasília Atende mais de 100 pacientes pelo programa de atenção domiciliar A repórter Cleide Lopes foi ver de perto Como é o atendimento de duas mulheres que precisam destes cuidados especiais Ana Carolina tem 28 anos E sofreu uma lesão cerebral quando tinha apenas 5 dias de vida Ficou internada por vários meses Teve pneumonia e paradas respiratórias Hoje tem vida vegetativa e precisa de cuidados especiais Carolina é um dos pacientes crônicos que recebe atendimento domiciliar De uma equipe de multiprofissionais A gente liga para a médica, a médica vem em casa E aí então cuida na casamento Você sai com ela para o hospital Então foi tudo de bom que aconteceu esse programa A situação de Dona Josefa, de 72 anos, também é delicada Hoje não anda, fala com dificuldade e depende do cuidado da filha Que parou de trabalhar para cuidar da mãe em casa No hospital fica difícil, até por barulho Porque o paciente que está acamado, ele precisa realmente de sossego Então, assim, lá no hospital não é bom E aqui não, aqui ela está quietinha, na cama dela Comida na hora certa Tudo São muitas as vantagens do tratamento em casa O doente não perde o vínculo e o aconchego familiar Ana Carolina e Dona Josefa são pacientes Que recebem o atendimento humanizado da equipe de multiprofissionais Da unidade do Hospital de Ceilândia Cidade a 26 quilômetros de Brasília Há dois anos, o programa de atenção domiciliar é desenvolvido no hospital E já foi possível reduzir em 50% as internações Quem é o paciente que tem essa indicação para ser acompanhado e internado em casa? Depende da patologia do paciente com a doença que ele tem Ele ser acamado e dependente, esse é o critério do programa E ter um cuidador responsável Alguém que na casa cuide dele A atenção domiciliar também reduz os custos do Sistema Único de Saúde O paciente que é deshospitalizado, que tem uma doença crônica E tem alguma sequela, algum comprometimento do seu estado físico Ele quando vai para casa tem uma economia de até 70% dos recursos Que ele estaria utilizando se tivesse internado Além desse ganho, que é um ganho que não tem mensuração Que é o da qualidade de vida, do conforto de estar com a sua família E no seu lar, sendo cuidado como se estivesse no hospital Criar competitividade e promover a sustentabilidade De setores de atividade econômica de todos os níveis Com apoio público e privado Este é um dos objetivos da 5ª Conferência Brasileira De Arranjos Produtivos Locais A abertura da conferência aconteceu agora há pouco em Brasília A repórter Priscila Machado acompanhou a cerimônia Tem mais informações Arranjos Produtivos são grupos de empresas da mesma localidade Que mantém cooperação para aumentar a produção Conseguir novos mercados e mais facilidade na obtenção de créditos Secretário, exatamente como funcionam esses arranjos produtivos? Esses arranjos são grupos de empresas que produzem na mesma região geográfica Em conjunto, eles podem ser do mesmo setor, da mesma cadeia produtiva Ou do mesmo segmento Através da cooperação que estabelecem entre essas empresas Eles aumentam a sua produção Conseguem ter elementos que acabam gerando novos produtos E reduzindo custos Essa é a grande vantagem de se trabalhar em cooperação entre as empresas E as outras vantagens para as empresas em participarem de um arranjo como esse? A maioria dos arranjos são constituídos de micro e pequenas empresas Que geralmente tem uma pequena escala produtiva Quando elas se unem, elas aumentam a sua produção Elas conseguem buscar coletivamente mercado Seja eles no mercado interno, seja no mercado externo Elas conseguem ter acesso a crédito cooperativo mais facilmente São uma série de elementos que viabilizam com que essas micro e pequenas empresas Consigam acessar os mercados e consigam na verdade vender mais Crescerem e gerar emprego e renda no nosso país Para participar, o que o empresário deve fazer? O empresário deve consultar a sua câmara de comércio na região Consultar diretamente o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior Que coordena toda essa política E consultar o SEBRAE mais próximo Nós trabalhamos articulados em conjunto com o SEBRAE Com as câmaras de comércio em cada região da federação Então, portanto, terá acesso a todo o nosso programa Você vai ver a seguir Prorrogado para o fim de dezembro O prazo para a renovação de contratos do FIES Programa Jovem Cientista bate recorde de inscrição Foram mais de 2.300 O prazo para a renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil FIES Foi prorrogado até o dia 31 de dezembro A medida vale para renovações do segundo semestre de 2010 E do primeiro semestre desse ano Os contratos do FIES devem ser renovados a cada semestre pela internet A repórter Priscila Machado conversou com a diretora de políticas de graduação do MEC E traz mais detalhes sobre o assunto É preciso fazer a renovação pela internet E também comparecer à instituição de ensino superior Em alguns casos, o aluno também vai precisar ir até o banco Onde o contrato com o FIES foi assinado Diretora, quem precisa fazer essa renovação e como ela é feita? Os estudantes que possuem contratos do FIES Eles devem fazer uma renovação desse contrato a cada semestre Os estudantes que fizeram a contratação do FIES a partir do ano de 2010 E ainda não fizeram a renovação referente ao semestre do primeiro semestre de 2011 Ainda tem a possibilidade de fazê-lo Esses estudantes devem entrar no site do FIES Numa aba de aditamento Acessar essa aba Dar as informações sobre contrato e dados pessoais E depois de fazer esse lançamento Ele se dirige à instituição de ensino na qual ele estuda Vai até a coordenação do FIES Para finalizar este aditamento Ele recebe um documento de regularidade de matrícula E caso tenha feito alguma modificação no seu contrato Como por exemplo, modificado o fiador Aí ele precisará passar por uma segunda etapa Que é ir até o banco para realmente finalizar o contrato E quem não fizer essa renovação, o que acontece com esse estudante? É muito importante que os estudantes fiquem atentos e façam a renovação Porque caso não façam essa renovação Eles terão seu contrato suspenso E as instituições de educação superior interessadas em participar do próximo processo seletivo Do programa Universidade para Todos, o ProUni Referente ao primeiro semestre de 2012 Tem até 2 de dezembro para emitir o termo de adesão A data também vale para os estabelecimentos de ensino Que já participam do programa O ProUni oferece a estudantes de baixa renda Cursos de graduação em instituições particulares Informações de quem pode participar do programa no site do MEC Um projeto sobre como reaproveitar o entulho de demolição De um estádio de futebol em obras de pavimentação Foi apresentado na 25ª edição do Prêmio Jovem Cientista Com o tema Cidades Sustentáveis O prêmio teve o maior número de inscrições A 25ª edição do Prêmio Jovem Cientista Teve o número recorde de inscrições 2.321 trabalhos enviados para análise Um crescimento de 7% em relação a 2010 O projeto é uma iniciativa do CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Já existe há 30 anos E desta vez tratou do tema Cidades Sustentáveis Este ano o prêmio foi aberto a universidades e instituições de ensino Que desenvolvem pesquisas sobre mudanças climáticas nas cidades Urbanização, ambiente e gestão das águas urbanas Tratamento de resíduos sólidos, da água e reciclagens de materiais E muitos outros temas O objetivo é estimular a pesquisa e o surgimento de novos cientistas brasileiros A sociedade para se desenvolver precisa de cientistas, precisa de engenheiros De pessoas que inventem coisas Que saibam utilizar o conhecimento para transformar o mundo no qual nós vivemos E a motivação do jovem por isso é tão importante Alejandra é doutoranda da Universidade de Brasília Ficou em terceiro lugar na categoria graduado Com a pesquisa que mostra como reaproveitar o entulho da demolição em Brasília Do estádio Mané Garrincha em obras de pavimentação Na minha pesquisa eu avaliei o uso desse resíduo, desse entulho Na camada de base de pavimentação Essa camada que fica embaixo da camada de asfalto Que é a que as pessoas geralmente veem na rua Ana Gabriela de Campinas foi primeiro lugar na categoria ensino médio Ela criou embalagens ecológicas para plantas com resíduos de biomassa Restos de produtos orgânicos vegetais Todos sabemos que o plástico é uma grande problemática do mundo atual Porque ele demora muito para se depompar Cerca de 400 anos para começar E ele é provínio de fontes não renováveis, como petróleo Foi pensando nisso que eu resolvi criar essa nova tecnologia Nós ficamos por aqui, outras informações a qualquer momento em nossa programação Uma boa noite para você Lembre que as reportagens do jornal estão na internet Uma boa noite para você e até amanhã Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal E a TV do Governo Federal